Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo. Bom, mais ou menos isso, né? Esse daqui é o Antiga, um servidor 7.4. Uma versão aí do Tibia de praticamente 20 anos atrás e que inclusive foi mais ou menos a época onde eu comecei a jogar. Se eu me lembro bem, eu comecei em 2003. Mas esse servidor aqui tem uma proposta diferente e que chamou a minha atenção. Sabe qual a diferença desse 7.4? O diferencial? Cara, acho que já começa sendo um X, né? É que eu tava mostrando pra vocês agora. Olha a store do jogo. Isso aqui é a store. Uma backpack e PA. Acabou, sim. Ele tá sendo feito pra ser um servidor duradouro. A rate dele é 1x, ou seja, igual a do global. E a ideia é trazer uma experiência o mais parecida possível do que era jogar Tibia lá atrás em 2004. Se você é uma pessoa nostálgica, bota o cinto e vem comigo pra essa viagem. Tava aqui o tempo todo, só você não viu. Eu tava achando que era na direitinha. Em colaboração aos nossos jogadores ao início das suas lives, vamos sortear duas colas de 14 dias? Eita! Como é que ele vai fazer isso? Na live mesmo? Eu quero ganhar um, hein? E pra quem já jogou nas antigas, sabe que o primeiro grande desafio já é sair de rookgaard. Pra mim, isso ainda veio com um desafio extra. O streamer nada profissional aqui apanhou e muito pra conseguir fazer o tal do sorteio. O site do stream element estava lerdão, o night boss estava todo bugado e foi o maior sufoco. Tudo isso que eu for contando aqui e nos próximos diários do Free, tanto no Antiga, no Global, como também em outros jogos, estão acontecendo ao vivasso. Tanto aqui mesmo no YouTube. Pois é, se você não tá sendo notificado, saiba que rolam lives aqui também e ao mesmo tempo lá na Twitch. Todos os dias, por volta das 3 da tarde. Todo o meu conteúdo é o apoio dos nossos parceiros, o link tá na descrição e bora começar então essa nossa jornada. Seja bem-vindo ao Oti aí, Lobão. Muito obrigado, cara. Quanto tempo vocês já estão jogando? Quanto tempo vocês levaram pra sair de rook? Duas horinhas? 1h45? O fork demorou uma hora? Duas, três horas? Ah, eu acho que a gente pode tentar jogar hoje até sair de rook. Meu Deus, peraí. Já fiz merda, calma. A gente pode jogar hoje até tentar sair de rook, aí assim que eu sair de rook eu faço o sorteiozinho. Talvez eu faça por um sorteador no chat mesmo. Opa, muito obrigado. Calma aí, pô. Vou deixar eu... Deixa eu só tentar arrumar o sorteio aqui. Já vamos. Eu boto keyword? Vou botar keyword, né? Eu vou fazer só um teste, tá, guys? Peraí. Roll it. É isso. Melhor streamer BR. O cara não consegue fazer um sorteio. O NetBot tá banido do canal! Como é que ele vai fazer sorteio se eu tinha banido o NetBot, gente? Depois de uma verdadeira briga contra os bots de sorteio, que mais tarde você vai descobrir o que rolou, nós finalmente, então, começamos a progressão do nosso personagem. Não sem antes receber um set emprestado de rook que quebrou um galhão. Pode ser, pode ser. Nossa, é mesmo, né? Nessa época, sair daqui era tão difícil que a galera tinha um level... só pra segurar uns equipamentos já top daqui da área. Que aí, quando ele precisava tirar um boneco, ele ia lá, passava os itens pra aquele boneco, saía rapidinho, um pouco mais rápido, né? E devolvia. Caraca! Já aconteceu de eu emprestar meu set de rook pra alguém, e o feio da puta nunca devolveu. E eu ficava pistola, porque depois tinha que ir lá e ficar montando o outro. Chegou uma época que eu só parei de emprestar. Eu falei, mano, não. Vai lá e faz o seu. O lugar é... Eu botei a... O quê? O lugar é rust. É rust. Ó, ó, ó! Eu perdi no hatch do cara. Alguém viu isso que eu fiz? Muito obrigado, moço. É, porque tá em cima do meu negócio aqui, não dá pra eu perder. Muito certo. Tá aí assim que... Eu aguento bug já. Mano, eu sou muito... Eu não lembro o poder de um boneco em dar o por... Ah, legal, pô. O cara me emprestou o set e eu larguei lá, né? Nossa, eu tô tentando atacar pelo battle. Meu Deus. Ó o povo interesseiro já indo embora com isso aqui no sorteio. Tinha 84, agora tem 60. Pessoal, quem tá jogando aqui? Manda um alô pra nós aí, porque... Se tiver bastante gente, eu faço uma... Uma guild, eu acho que... Não sei. Mas eu faço um canal no Discord pra gente jogar junto depois. Um... Alô... A... Scroll de 14. Só pra eu não esquecer de pagar pro parça, né? Cara, eu tô pensando em fazer druida pra vender umas... O que acontece? Eu não sei se eu tenho um pique de pegar hardcore pra jogar 7.4, mano. E o bavulho é 1x, tá ligado? Equipe tá muito cara pra... Pega a pala e vai por mim. Então, mas é justamente por isso que eu tô pensando em druida, ô Renan. Porque aí, quando eu tiver muito ocupado, eu fico trampando, fazendo... Dá pra abrir o global junto com o servidor? Eu posso ficar CMFK fazendo uma UHzinha enquanto rola ataque no global. Vendo umas UH. Faço um dinheirinho. Só preciso ficar parado comendo peixe. Eu acho que a vocação que eu mais consigo aproveitar de jogar CMFK... É... Druida, não? Lembre, não é permitido usar MC nem nenhum tipo de macro ou bot, tá? Por enquanto, eles simplesmente vão banir se eles descobrirem. Mas, pelo que eu entendi, eles querem trabalhar num sistema multibot. Faz ED, Douglas? Não escute o chat. É que, mano... Nessa época aqui, eu jogava de quina e druida. Né? Era... Eu tinha 10 druidas no mundo H. De MC. O meu quina, que era o meu main char. E um druida, que era o meu main também. Que era, tipo, o meu secundário, na verdade, né? Mas eu sempre fui viciado em treinar. Sempre fui viciadíssimo em treinar. Eu perdi um ano de escola porque eu fiquei treinando. Mas eu posso falar que eu repeti o oitava série, mas era o top 19 de Shield de Titânia. Chupa! Gente, nessa dele era o oitava série. Só ia ser oitava série. Já no level 4, eu tive que fazer uma mini pausa. Porque um aslog lá no global ia rolar em Obscubra. Mas isso é assunto pra um outro vídeo. Eu acho que ia matar o Geraldo. Foi o Geraldo que você falou. Não, não, querido. Mataram ele mesmo, eu acho. O Naldinho que vai brotar, porra. Não, não. Tô entrando no teste aí. Posso falar contigo aí? Que teste, porra? Quero dormir contigo, Dodô? 10 reais a hora. Não! Desculpa, 10 reais a hora é pro Felipe falar comigo. Confundi. Chegando já em Venora com o meu mais novo Druida, me ofereceram um set mais ou menos pra eu começar. E foi aqui que eu percebi o que eu tinha feito. Eu saí de Hulk com o set que o cara me emprestou. Vou pegar os itens aqui, né? Eu venho de novo. Calma aí, povo. Espera sair do... Agora vai, agora vai. Certeza. Eita, cara. É mal que eu não paro de mandar coisa, filhão. E que se eu não quer mandar, não? Alguém tem Mace in Hulk? Cara, eu tinha, né? Mas eu esqueci de deixar no Maker. Eu vou upar o Maker depois e montar um full set pra ajudar quem tiver vindo, cara. Entrar, então? Acabei de lembrar que eu tenho que passar pro Hot War aqui, né? Olha eu passando correndo. Depois de realizar o sorteio da segunda scroll, eu fui pra Cave de Swamp Trolls. Onde uma porrada de memória extremamente nostálgica começou a ser destravada. Algumas delas eram até falsas. Eu, por exemplo, achava que Hot War era uma criatura extremamente forte no começo do jogo. Ou talvez eu só tenha demorado muito mesmo pra ter o meu primeiro playset. Ai meu Deus. Nossa, esse vídeo parecia tão mais assustador. Na minha época de noob. A Angel tá me ligando, velho. No caminho pro Swamps, a Angel me ligou pra avisar que o Nightbot tinha banido ela sem motivo algum. E daí eu me lembrei o porquê que o bot não só não tava no meu canal, como ele era banido dele. Em um outro momento, ele também tinha metido o Banhammer em uma galera sem motivo nenhum. Eu acho que o Nightbot, ele tava oprimindo o meu... Tinha uma época que o Nightbot tava bugado. Ele deu uma bugada e ele começou a banir a galera. E aí eu acho que eu só fui lá e banei ele pra... Mano, a Angel tá banida do chat também, velho. Que porra é esse Nightbot, viu? Tchau, bebê. Cara, druida. Vai demorar uma cota pra pegar uns 20 de Axe, né? Pra começar a matar o Subtroll um pouco mais rápido. É que também eu trolei, né? O cara me mandou uma... Uma Battle Axe, não mandou? E eu tô usando essa Ratchet? Aí eu também tô pedindo, né? A Battle Axe é o quê? Duas mãos? É, mas tem 25 de ataque, né, mano? E aí, nós voltamos lá pra buscar a Battle Axe? Global! Meu RL já troubou um gêmeo aqui, velho, nessa cave. Bota fé. Aqui era muito comum ter... Nossa, mas o Battle Axe... É Battle Axe? Double Axe? Tá desossando o Subtroll, velho. Rapaz! Gente! Eu não sei se vocês lembram, mas pra você subir em... Ó. Pra você subir em duas caixas... Você precisa vir primeiro em uma caixa. Aí pular nela. Aí pra você subir em três caixas, você tem que ir pra que tá em dois pra... Ai, cara, não dá pra dar aqui, né? Tem que ser caixa. Aí você vai dar aqui, tem dois, vai ir pra três. Tem um gol aqui no sul, né? Eu lembro, eu ficava arronando nessa cave. Mas ia ficar mais esquerda, não é? É isso. Eu vou ser meio nostálgico e vou querer lembrar dos bagulhos e vou acabar me ferrando. Deixa eu ver. Ah! É isso. É só isso que eu queria ver mesmo. Só queria me certificar. Obrigado, tchau. Skell, é o Tanko? Será, hein? Quero ver a cara de feliz do Freeco nessa tocha acabar. Por quê? Aqui, ó. Mais três tochas aqui. Estou estocando tocha, filhão. Eu sou homem tocha, não sabia não? Nossa, velho. Essas caves que eu não visito há 25 anos. Partiu viagem nostálgica. E olha lá! Cell 200 Burst Arrows. Os parça tá no modo hardcore já, filho. Não dá pra ver o level dos outros, né? No chat. Então, o povo que é das antigas aí. Isso aqui é um CTB? Isso aqui era um CTB? Aqui, ó. Ou eu só vim a treinar aqui mesmo. Não lembro. O que é CD? É CTB, Dicos. Era centro de treino brasileiro. Era onde, em todo servidor que você fosse, ia ter uma galera treinando ali. Então, era um lugar meio manjado, tá ligado? Tá dando mole de não dar o Tevolux. Já compro esse urgente. Então, cara. É... Acabei de... É porque, assim. Eu ia ficar aqui até comprar... Juntar o 80GP e ia comprar o Tevolux. Só que daí... Eu vim sem a arma, né? Esqueci da porra da arma. Aí eu fiz mais uma viagem e comecei a dar preguiça de voltar de novo, né? Hum... Hum... Eu não confio, tá? Ó o Life Drank que o bichão me deu. É. Cancela. Deixa pra lá. Depois de caçar um pouco e perceber que Hot Warmen não era tudo isso, eu fui pra lá upar um pouquinho. Quando finalmente eu consegui começar a minha jornada pra ser um verdadeiro Roney Maker. Primeiro e três eu faço aqui mesmo? No três? Esse mouse tá tenso, cara. Level 21? Pra que é level 21, pô? Pra fazer o H? Não. É 100 de mana só, pô. É 100 de mana, pô. No Hot é 100? No Global também era. Depois, quando eles colocaram um level pra usar as runas, lembra? Que aí, tipo, tinha que ser level 45, não sei o que. Aí que eles mexeram na mana pra fazer. Não, eu comprei um 486, pô. Pentium. Pentium. Tá louco? Era um 486. Não, 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 não. O 486 era na época do... É mana Fluid. O 486 acho que era o que tava na locadora, não é verdade? Acho que quando eu comprei, era um Pentium 1. Pentium 1, tá? Pentium 2, não. O Pent... Pra vocês terem noção, quando eu comprei o Pentium 1, era o Pentium 3, era o topz. Era o Pentium 3 ou o Pentium 4, não lembro. Era os PC que falavam, caralho, o Pentium 3, irmão? Então, era nessa época aí, ele lançou o Pentium 4, a galera... Nossa, o bagulho voa! Isso aqui é uma máquina. 256 de memória. 256, meu querido. Já viu tanta memória na vida? Você é louco, velho. Não tá aguentando a idade. Aqui, ó. A atividade mais comum dessa época, né? Caralho, fez DP aqui, enchendo o Mana. Treinando ML. Vendo o movimento, vendo alguém pra dar PK, analisando o trade. Mas eu falei disso um dia antes de eu começar a jogar o Antic. Aí eu falei, cara... Tibia tem tudo pra ser um jogo bem tio, tá ligado? Você colocar um lo-fi e ficar na moralzinha, matando o Hotworm, matando o bichinho, fazendo uma rotação ali... Só que os caras ficam enchendo tanto saco, e é tanta burocracia, e é KS, é dominante, clima de que... Um bagulho que era pra ser tranquilo, era pra passar o tempo e ficar chato. No Antic aqui, mano... Até agora eu tô só passando o meu tempo, tá ligado? Mas o foda do Antic é o seguinte também, né? É um Tibia 7.4, um X, né? A hora que eu estiver lá, curtindo meu lo-fi, nos Hotworm, com... Uma BP de... Uma BP tem 20, né? Com 18 UHs prontas, e ver um cara me der PK e eu perder as 18 UHs... Lá se vai o lo-fi, lá se vai a calmaria, é hora de esmurrar o teclado, né? Porque a raiva vem. A raiva vem, véi. Ai, meu Deus, eu tenho que ter o dinheiro na mão pra comprar as coisas, né? Ai, que sofrimento. Ai, o It Draw, 20, yes. Três horas andando, né, velho? Puta que pariu. Oh, eu tinha esquecido o dinheiro pra comprar a porra da... Da Parcel, eu esqueci que não vai direto do... Do banco. É isso, primeira transação do Old Free Read de BP concluída. Já podem me chamar de Runador. Agora eu vou voltar pro Swamp Trolls, eu acho que fazer mais uma, hein? As HMM estavam rolando solta, E no fim da live eu decidi pegar toda a grana que eu fiz no meu primeiro dia, Inclusive com a venda da BP de HMM que eu terminei, Pra dar um salto extremamente importante no meu char. Oh! É muita loucura? Eu investi essa grana que eu fiz em Mana Fluid pra... Pegar o e-mail e dar o H logo? Tipo, ou eu vou sair no 0x0, ou eu vou sair com pouquíssimo prejuízo... Mas eu começo a fazer o H, pelo menos. Vamos ver se o que eu vou fazer é a doideira, vamos descobrir na prática. Ai... Agora eu tô... Duas bags, dá pra comprar 10 Mana Fluids uma vez só, não dá não? Sem derrubar? Tá. Quanto dinheiro que eu tenho ainda? 12 Mana Fluids, é isso? Não sei nem o preço da Mana Fluid pra falar bem, é... Eu tô comprando sem saber. Tô quase podendo fazer GFB, né? ML9, que vocês falaram? Investimento, né? É. É, né? Cadê o meu dinheiro? Volta aí, dinheiro. Agora é... Boa, resto. Adoro Grã-Flan? É isso? Cara, eu sei que vocês vão falar que eu sou doido, mas é só pra... Que eu não quero mais tá no market de HMM, tá ligado? Eu quero entrar no market de FB agora. Então eu vou comprar mais uma Mana Fluid. Vou zerar. Foda-se. Só pra acelerar isso aqui logo. Eu quero terminar essa BBB o quanto antes, vender ela o quanto antes, começar a fazer GFB. Então eu vou me fazer GFB. Obrigado.